Oi, gente! Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, Laura! A gente vai fazer... O que a gente vai fazer? No médico. No médico? Hoje eu vou... Vou ver como que é, né? Vai dar certo. A gente vai fazer sangue. É, eu vou tirar... A gente vai vir aqui, ó. Eu vou tirar sangue hoje. Vou lá fazer aqueles exames. Hoje é sábado por aqui. E eu acho que fica até as 10. Agora são 9 horas. Acho que vocês estão me enxergando. E... Oi! E a gente tá indo a pé. Porque o Rafael foi... De carro trabalhar hoje. Ele perdeu a hora, gente. O celular não despertou. Ele perdeu a hora. A gente tá indo... Então, a pé... Vamos ver como que vai. Ai, o vento hoje tá fogo. Tá calor também. Vamos ver como que vai funcionar. O exame. E é isso, gente. O Rafael falou que é só chegar lá. Eu tô em jejum, né? Tô sem comer. E é isso. Mas eu vou gravando pra vocês aí o meu dia de hoje. Olha lá, gente. O dia, como tá lindo. Muito bonito. Bonito, né, filho? As flores. Oi. Oi. Eu vou voltar? Voltar? Sim. Daqui a pouco. A gente já... Lá embaixo que a gente vai, tá bom? Vamos passear. Aqui não tá indo passear. Onde que a gente vai? Na... Sanga. Tirar sangue, a mãe, né? Tirar sangue. Pronto, gente. Já fiz o exame. Rapidinho foi. Eles tiraram três ampolinhas de sangue. Não paguei nada. Só entreguei o papel que a moça do posto me deu. E só entreguei lá. Fiz o exame rapidinho. Quarta-feira. Quarta-feira, fica pronto o resultado. Olha como que é. Aqui é a igreja, tá vendo? Católica aqui da cidade. E aqui, ó. Que lindo. Tem um lago. É uma praça. Aqui tem aparelhos de ginástica. E ali em cima tem um escorrega, tá vendo? As crianças, mas... Meio bonito. E tá bastante quente hoje. Vou tomar agora um cafezinho. Peguei um suco, fiz um croissant com fiebre e queijo. E vou me recompor. A gente subiu, eu tô em jejum, né? Tô com o corpo até mole, gente. E depois eu vou colocar minhas roupas de cama pra lavar. Que hoje é sábado, a gente só tem a mesma. Então não é preciso colocar pra lavar. Aproveitar que tá um vento e um sol gostosinho. Já tirar a roupa que eu estendi ontem. E é isso. Eu quero tomar um banho também. E vamos lá. Vamos lá pra mais um dia. Eu não sei. Hoje o Rafa tá trabalhando, que nem eu falei pra vocês. Eu vou tirar até uma mistura que eu quero fazer já. Um almocinho pra ele. E quando a gente... Mais tarde, eu não sei se a gente vai dar uma volta. Fazer alguma coisinha diferente. Mas aí eu vou filmando pra vocês o meu dia de hoje, tá bom? O nosso feijãozinho carioca. Carioca pronto para ser cozido. Já são aqui onze e pouco. Daqui a pouco o Rafael chega, né? Então, vou deixar já tudo pronto o almoço. Olha, gente. Esse bife super bonitão. Vou colocar aqui. Eu já fiz também uma saladinha. Tá vendo? E... Eu fiz aqui um arrozinho. Tá vendo? Hoje vai sendo o basiquinho. Um arrozinho e um feijãozinho aqui, ó. É um clássico, né? Batata. Batata não, é... Faltou a batata frita, né? Bife acebolado. Todo mundo pronto pra comer? Mãe, minha já tá aqui, ó. É, bife. Bife? Mãe, pega a minha farofa. O que foi? A farofa já tá aqui também. Chegou. O que vocês estão assistindo? O red. Tá legal, Bu? É legal. E aí, Fê? É legal? Você já tinha assistido? Já. Já? Ainda bem que os meninos estavam bem quietinhos. Porque, gente, eu dormi. Eu deitei com o Rafa. O Rafa tava cansado, né? Ele tá dormindo ainda. E eu dormi. Aí, ó. Aí passou uma moto. Uma abençoada de uma moto. Ó, milhão. Duas vezes ela passou. Ai, que raiva. Eu acordei, não consigo mais dormir. E agora? Sabe o que eu vou fazer? Um bolinho de cenoura. Cenoura, não. Bolinho de banana. Sabe aquela banana por cima? Vamos aproveitar que tem umas bananas ali. Que tão bem madurinhas. Então, eu vou aproveitar e vou fazer. Pra gente tomar um cafezinho da tarde. E eu queria mais tarde dar uma passeada com as crianças. Sali na ciclovia. É, mais pra frente. Eu acho que é. Não sei se eles são o Pedro do Sul. Ou o Volzela. Ah, não sei. A gente quer dar uma, sabe? Andar um pouquinho com eles. E aí, mais pra frente. E aí, mais pra frente. You said enough. You said you loved for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow. Don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Yeah, you'll be in over your head, babe. Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you loved for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are. Depois que eu falo pra vocês que o meu forno ali é um minuto e tá pronto, gente, eu tava lá fora, tava tirando minha sobrancelha e aí eu respirei, eu falei, o bolo sai correndo, sai correndo, já tá pronto o bolo. Então, começou a choo, sabe, queimar no ladinho, a sorte que eu vim aqui ver. Agora eu desliguei e vou deixar um pouquinho ali dentro pra, porque aí ele, tipo, ele fica dando mais uma douradinha por em cima assim, ó. A sorte que eu vi. Se não, tinha queimado. Aí tá com cheirinho de queimado, mas eu acho que deve ser só o fundinho, sabe? Aí, gente, ficou super macio e só que queimou um pouquinho o fundinho, tá vendo? Mas ficou gostosinho, bem gostoso. A baunilha daqui, ela tem um gosto bem gostoso, bem forte. Nós viemos aqui na ecopista, tipo uma ciclovia, né? Venhamos andar um pouquinho com as crianças, aproveitar o finalzinho de tarde, são quase, tem que ver que são seis e meia já. São seis e meia já. Música Olha lá, olha lá. Não cai! Não cai! Não cai, aí. Como que a subia? Subia? Assim, ó. Aqui tem vários equipamentos, ó, que legal. De academia. E aí, se você quiser, pra quê? Ah, pra você segurar no pé e ficar aguentando? Música Aqui, ó, é o rio Volga. Olha que lindo! Olha que lindo! Agora que você viu? Essa é o meu. É o meu. É o meu, mãe. Eu acho que ela é comigo, Ana. Uma aranha. Uma aranha, nossa. Olha lá o treigo! Olha lá o treigo! Ai, que gostoso. É uma linha de trem aqui. Olha lá, eu acordei. Olha lá, eu acordei. Olha lá, eu acordei lá. Sabe lá? Aqui, ó. Eu gostei, foi isso. O pai vai pôr. Eu gosto da pôr. Ó, Largo, como que o Donkey Kong faz? Muito legal, gente. Que bonitinha. Aqui, ó, cidadezinha. Essa parte aqui desse... É um bairro, né? Bem legal esse bairro aqui. As casas bonitas. Olha o sino. As uvinhas bebê, filho. Nossa! As uvas, gente. É a uvinha bebê, ó. Estão tudo piquititica ainda, ó, filho. Logo, logo. É no verão, né, aqui. Olha lá. Os cachinhos. Viemos aqui no parque da cidade de São Pedro. Porque a gente sempre vem aqui com eles. Pra eles brincar um pouquinho. Daqui a pouco escurece, né? Ai, meu pai, meu Deus do céu! A última vez que a gente veio aqui, tava totalmente claro, porque tava sem folhas, né, na árvore. Olha agora como tá escuro aqui. Bem legal. Ih, ele desistiu! O Felipe foi lá em cima, firme e forte. Ai, ele tem medo! Na próxima setenta, né? Gente, agora são oito e meia e está super claro o dia, gente. Ainda. Isso que é o bom, né? Dá pra curtir, mas você nem sente, né? Eu e o Rafa. Estávamos gravando um vídeo agora. E a gente gravou, acho que é vinte e poucos minutos. Deu vinte e seis minutos. Né? Mas aí tem cortes e tal. Vai dar menos. Mas, gente, eu tava sentada até agora. Meu Deus do céu, tá doendo tudo. É, tem umas bolas. Umas bolas no chão, que tipo, você passar por cima. A gente sentou em cima de uma. Ai, que eu não tô conseguindo nem andar direito. A gente já vai embora. Eu vou passar no Lidl. Vou comprar leite, que acabou o leite. Vou ter que aumentar um fardo. Um peque, né? Aqui se fala peque. Vou ter que aumentar um peque no leite do mês que vem. Gente, eles bebem muito leite. Isso porque a gente só tá tomando leite de manhã. Porque antigamente o Gustavo tomava à noite também. A mamadeirinha dele. Agora só tá de manhã. E é isso. E aí eu vou ver também se tem feijão carioca. Não sei. Às vezes tem lá no Lidl. Eu não sei se tem. Se tá na época de coisas do Brasil. Porque o meu já tá acabando. Só tem mais um pouco. E a gente ama um feijãozinho. Vocês sabem, né? A gente não vive sem ele. O Gustavo já rasgou as calças. Descendo aqui, ó. Vai mais pra frente o pé. Ai, meu Deus. Vai mais pra frente o pé. Você rasgou a calça já, rapaz? Rapaz. Por que que você fez isso? Vai cair aí. Vai ver. Já o corpo pra frente, viu? Eu falei. Já o corpo pra frente. Vamos? Vai ficar morrendo dolorido. Gente, a gente acabou. O Rafael foi... Antes de mais nada. Nosso sonho é andar de um motorhome. A gente tinha dois aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Dois motorhomes aqui. Tchau. E aí, o Rafa foi lá perguntar pra eles. A gente foi conhecer o motorhome deles. Tinha dois motorhomes, gente. Um dia a gente vai realizar esse sonho, né, amor? É muito legal, meu. É muito legal. Tem cama, dá pra... Não. O mais simples vizinhos lá, cabia seis pessoas dentro. Então, de boa nas quatro. E a gente quer... Nosso sonho é viajar, né? Uns dias com as crianças. No motorhome. Ai, gente, muito legal. E muito simpático. Os portugueses, né, amor? Super simpático. Eles... Entra aqui, vem conhecer e tal. Explicaram pra gente tudo como funciona. Bem legal. E agora a gente vai aqui no Lidl, ó. Chegamos aqui. Rapidinho. É um segundo. É. Eu preciso comprar uma extensão pra gente ligar a minha TV. Porque a gente colocou a do meu quarto lá na sala. E agora a gente tá ligando a nossa TV. Porque você tinha um filminho. Já cheguei na minha casa. Agora eu vou dormir. Vou descansar um pouquinho. Eu tô só o pó, gente. Tô cansada. A gente andou bastante. Foi uma tarde muito gostosa. Tava precisando sair um pouquinho, sabe? Semana inteira. Trabalha, casa, trabalha, casa. Trabalha, casa. E a gente, às vezes, não tem tempo, sabe? Pra dar uma descansadinha. Uma... Uma renovada, né? Nos ânimos. Mas foi muito gostosa. A gente precisava. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.